Salve, salve RCNers! Que começa, que começa não, ô Ricardinho, para de atrapalhar o programa, meu filho, já começa na bagunça já esse programa aqui. Salve, salve RCNers! Ó, você que tá ligado no TVC agora, é aquele quadro esportivo RCN Esportes, na sua TVC, HD Canal 13.1, também nos Facebook, no JP News e da Cultura, enfim, tá aí. Ei, diretor, valeu, ei, diretor! Hoje o odor do diretor estava, ó, cheirosinho, cheirosinho. Chega de palhaçada e vamos falar de Copa do Brasil, hein, diretor? São Paulo passou fácil pelo Manaus, jogando dentro de casa aí é fácil, né? A Carol conta pra gente os melhores momentos de São Paulo e Manaus. Jogando no estádio do Morumbi, o São Paulo derrotou o Manaus por 2 a 0 na noite de quarta-feira e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. A vitória do Tricolor começou a ser construída aos 34 minutos do primeiro tempo, quando o Éder aproveitou o rebote de chute de Rafinha para escorar. Oito minutos depois, a vitória foi confirmada, quando o Diego Costa marcou de cabeça após cobrança de escanteio do lateral Reinaldo. Dentro de casa, passou o Manaus, está classificado aí para a terceira fase. Hoje, diretor, hoje tem derby. Nós falamos às 19h30 já de Brasília ou já de Mato Grosso do Sul? 19h30, 18h30. Vem cá, Mari Verdam. A Mari Verdam invadindo novamente. A Mari Verdam, minha amiga de sempre. Fuxiqueira, não, não é fuxiqueira, é... Nós atualizamos os fatos, não é língua solta, não. Não, mas é como que chama a profissão de conta-fofoca? Fofoqueira. Babadeira. Babadeira. A Mari Verdam é corintia. Roxa. E olha só a unha da Mari, ó. Mas eu posso explicar. Não, porque você vai torcer para o Palmeiras. Não. É, sim. Não é. É. Posso falar? Então fala. Isso aqui é esperança para o Corinthians ganhar. Ah, tá bom. Verde é esperança, tá vendo, migo? Então, tá certo. Vai ganhar. Eu posso, você tá com o dinheiro, rola uma posse aqui com a Mari aqui. Uma coquinha, dois litros, vai. Aí, Mari, beijo. Muito obrigada. Beijo. Ó, então hoje tem o Gerbi e a Mari, você já viu a cor da unha da Mari. Torce, Corinthians e Palmeiras só muda a embalagem. O resto é tudo igual. Ó, trouxeram o técnico português. O Corinthians trouxe o técnico português. Gosta de uma confusão? O Corinthians gosta de uma confusão. Amanhã a gente conta como vai ser esse derby. Inclusive, já o derby com a torcida estará presente. Onde nós falamos aí do reforço da segurança, falamos aí da escalação do time, da preparação. E amanhã você confere aqui no RCN Esportes como foi o derby. No campeonato carioca, o Flamengo saiu na frente do Vasco na busca de uma vaga para a final. Carolzinha, conta pra gente. O Flamengo saiu na frente do Vasco na disputa por uma vaga para a final do campeonato carioca. Essa vantagem foi obtida graças a um gol em cobrança de pênalti do atacante Gabriel Barbosa, que garantiu o triunfo por 1 a 0 na noite de quarta-feira no estádio do Maracanã, no primeiro jogo da semifinal da competição. Em um clássico dos milhões, muito disputado, mas que não teve muitas oportunidades claras de gol, o placar foi definido em uma cobrança de pênalti. Aos 36 minutos do primeiro tempo, a bola foi levantada na área do Vasco em cobrança de escanteio, mas ela acabou desviando no braço de Anderson Conceição. Com o auxílio do VAR, o juiz analisou o lance para confirmar o pênalti que foi cobrado com categoria e perfeição por Gabriel Barbosa aos 41 minutos. Graças a este resultado, o Flamengo fica com uma boa vantagem para a partida de volta, pois obriga o Vasco a vencer por dois ou mais gols de diferença no domingo para avançar. E a grande decisão do Carioca acontece no próximo domingo, quando o Flamengo e o Vasco voltam a se encontrar no estádio do Maracanã, a partir das 16 horas, horário de Brasília. Falando de outro time carioca, esse pipocou, chegou como favorito, tinha ganhado dentro de casa, ela só segurar, segurar, mas enfim, perdeu. Estou falando do Fluminense, diretor. O Fluminense foi até Assunção e perdeu para a Olímpia. Confira. O Fluminense perdeu a oportunidade de disputar a fase de grupos da Copa Libertadores, pois foi superado pelo Olímpia do Paraguai. Na disputa de pênaltis, na noite de quarta-feira, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, Paraguai. Como venceu a partida de ida da terceira fase prévia da competição continental por 3x1, o tricolor chegou ao confronto em solo paraguaio com uma vantagem considerável, podendo se classificar de forma direta, mesmo com uma derrota por um gol de diferença. A Olímpia restava ao menos vencer por dois gols de diferença para disputar a classificação nos pênaltis. E foi isso que a equipe de casa fez. Com a classificação da Libertadores, o Fluminense disputa agora a Sul-Americana, se juntando aos brasileiros Atlético-Goianiense, Ceará, Cuiabá, Santos Internacional e São Paulo. Como é que me perde um jogo desse? Como é que me perde um jogo desse? Libertadores! Libertadores, meu filho! O Abel Braga teve que se explicar aí, esse apagão. Para aí, Abel Braga! Neutralizamos muito e muitas vezes essas jogadas, mas no fundo sofremos dois gols provenientes de cruzamentos. Aquilo que normalmente ocorre com naturalidade, hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande. Depois, como ficamos correndo atrás do Olímpia, se você perceber, em situação, em momento algum, em bola trabalhada, eles conseguiram chegar no nosso gol. E o que foi feito no Rio de Janeiro? Cruzaram, cruzaram, cruzaram e conseguiram encontrar dois gols. Não sou de ficar criticando a arbitragem. No gol, a falta no Nino. Antes da bola chegar lá atrás, ele fez a falta, ele merecia expulsão, era o último homem. Mas ele sofreu uma falta antes e o gol anulado é simplesmente lamentável, porque ali já nos dava uma vantagem muito grande. Então, aquilo que aconteceu, nós sabíamos de cor que estava decoradíssimo. Não cumprimos muito bem a forma de diminuir nas laterais para que não houvesse cruzamento. E, sei lá, a zaga cortou 30, 40 e duas vezes eles tiveram a felicidade de fazer o gol. Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação da emissora do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora, 6 de maio, 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. Um carro zero quilombo de presente para você. Isso mesmo, Chuchu! Um carro zero, aproximadamente de 60 mil reais, para você concorrer. Simples. Compre nas empresas participantes e preenche o seu cupom. Inovatec, destaques celulares, restaurante Bacana Marina do Lago, laboratório Biocito, Vasoli, olho vivo, vistoria, sorveteria Gela Boca, Dr. Erna Canário Brasil, supermercado São Francisco, churrascaria Gramadão, ótica Estrela Dalva, Stop Car, funerária Pax Vida, GS e materiais de construção. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Lembrando que hoje, a partir das 13h30min, aqui na sua TV tem jogaço de bola, é a Liga Europa, o Barça entra em campo. Ô diretor, o primeiro jogo foi vitória do... foi 1x1! O Gata Sará empatou, então, porque o Barça estava na frente, né? E hoje é jogo de volta, então, a partir das 13h30min, aqui na sua TVC, canal 13.1, jogão de bola, hein? Tchau! Banho, perfume e vem aí, pulseira de prata.